O que fazes? Vácil de pressa. A justiça se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitirmos prisão por parte de prefeito de um decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, todos eles têm que falar isso aí. Não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, deixa o ponto, toca o barco não e vamos em frente. Ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, porra. Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos, até quando? Pridas, o que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impula-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha necessidade de atender esse tipo de problema. E por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas, determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E ela vai ter que responder pela justiça. Podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza que nós, brasileiros, cientes dos desafios do coronavírus, nós vamos cumprir voluntariamente essas medidas e essas sanções mais drásticas não vão ser necessárias. Fica humilhando o nosso povo, porque isso está crescendo. Pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Por causa de vírus, botou-se estuprador para fora. Imagine se tivesse estuprado uma filha, agora com um filho da puta, dentro de ser posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tenha sido estuprado, e um vagabundo que foi posto na rua. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damaris, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o Solávulo Dias, esperem o Alckmin, esperem o Haddad, ou talvez o Lula, né. E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que o povo armado jamais será escravizado. Que o povo armado jamais será escravizado.